Fala galera, sou o Ed Lima e você está no canal do Ed e hoje eu tô aqui galera, tô aqui em Rio Claro uma vila abandonada aqui no meio do nada que a gente encontrou aqui ó, a gente veio fazer uns voos aqui uns FPVs aqui, tá? Um lugar bem sinistro, se olhar aqui atrás de mim tem uma espécie de uma igreja abandonada ali ó, e tem outras construções lá atrás ó, que a gente vai filmar aqui, vai fazer uns voos daqui hoje, beleza galera? Só lembrando que nossos vídeos tem um apoio de Ato Uniformes Esportivos, se você quiser fazer os seus uniformes esportivos, seu time, sua galera, entra em contato lá com o Luiz da Ato Uniformes Esportivos e acompanha o vídeo aí, e acompanha esse lugar sinistro aqui que a gente vai filmar hoje, valeu galera! E aí galera, olha que sinistro esse lugar, olha, eu não conheço nada desse lugar que a gente tá voando aqui ó, olha que estradinha, mais macabra isso aqui, a informação que eu tenho é que esse lugar aqui é uma vila fantasma, esse lugar aqui, é um lugar meio assombrado, e você vai ver que seguindo por essa estradinha aqui, a gente já tá indo direto pra uma uma igreja abandonada ali ó, essa construção que tá na minha frente aqui ó, olha que cenário de filme de terror esse daqui ó, olha... não dá muita coragem de ficar aqui não viu né? deixa eu subir um pouco mais aqui, vou passar no meio dessa, dessas árvores aqui, escapar desses galhinhos aqui, e aí e aí e aí e aí e aí dá pra gente entrar lá dentro? não tem nada lá? olha, olha como que é lá dentro ó, sinistro, vamos tentar entrar lá? e aí 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 e não vir pra cima tá bom né? e típico de filme de terror só que a gente vai ver alguma coisa diferente aqui nesse lugar vou entrar lá vou entrar lá para ver se tem alguma coisa lá e aí 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 o pessoal fez uma e aí um grafite até bonito aqui dentro o telhado da da igreja parece que tá todo no chão caído aqui o madeiramento as telhas quando será que foi a última vez que foi usado esse local né? o que que foi feito aqui nesse local? a última vez parece que tem um não sei se tem um fio, se tem uma corda pendurada aqui parece que tem um laço na beira da corda olha que porta saída como que tá a porta aqui dentro da saída opa parece que eu vi um negócio ali parece que tem um negócio ali na porta ali vou até virar para o outro lado aqui ok quero ficar muito olhando para aquele caminho ali não e aí e aí vamos tentar sair daqui devagarinho a gente não bater em lugar nenhum aqui e aí ajustar acertar a posição certinho aqui tentar sair daqui e aí o que que é aquele branco lá no fundo encostado na árvore lá parece um um vestido comprido encostado na árvore lá que sinistro olha parece, parece algo branco lá encostado na árvore aqui aqui para todo lugar que você olha você tem a impressão que você tá vendo algo diferente eu espero que a gente não tenha mais surpresas aqui nesse nesse local durante o voo aqui vamos escapar dessas árvores daqui e vamos sair daqui olha aqui olha que estradinha sinistra eu não sei a quantos anos opa andando ali na coisa andando ali na estradinha olha olha a imagem que tá mostrando olha que porta mais marcada essa daqui olha que tudo paté olha que eu andando ali na estradinha olha que cenário de filme de terror galera muito bom essa igreja aqui ó tinha outra porta lá no fundo tinha a porta do outro lado porta ali na frente porta aqui do lado vamos ver de cima aqui como é que tá e sobrou só uma parte de um telhado ali ó bem no final ali dela que ainda tá, que ainda sobreviveu aqui ó tem um barulho aqui de tem um barulho de porta arranjendo tem um barulho de porta arranjendo não tem nenhuma porta aqui pra arranjar não tô vendo nenhuma pelo menos eu tô aqui do lado de uma do lado de uma outra construção aqui pode ser que é ali que foi o barulho foi o barulho uma outra construção que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês não tem mais nada na estradinha aqui ó aqui que parecia que tava andando ali não tem mais nada aqui ó vamos ver o que que tem um pouquinho mais pra frente ali rapaz tem coragem a noite aqui nesse lugar hein não tem não deve ser tenebroso aqui a noite ela tem mais uma construção aqui ó vamos enxergar rapidinho lá olha que bonito opa, saiu o Gasparzinho lá de dentro ó hahaha ali que o Gasparzinho mora saiu o Gasparzinho voando lá de dentro e foi embora hahaha olha, olha os telhados dos lugares arrancaram tudo né arrancaram, caíam esse aqui se tivesse caído estaria dentro da casa né mas não tá não mas não tá não tem mais outra aqui é várias, todas as construções aparentemente só sobrou a parede delas não sei quantos anos fazem que isso tá parado aqui essa também tem um uma espécie de um batente, uma porta caída lá dentro azul parece que eu tava olhando aqui todas que eu tava olhando aqui tem um tinha as portas do batente azul cheio de pedaço de tijolo lá dentro acho que não as paredes que foram caindo ou derrubadas não sei mas o mato já tá já tá tomando conta de quase tudo a volta provavelmente aqui dentro não é por causa do piso né se alguém souber algo sobre esse esse local, alguma história, alguma coisa ou conhece aí, bota aí nos comentários tem uma pilha ali de entulho ali do lado parece que é algo que seria usado ou foi tirado e foi armazenado ali no canto olha essa outra construção aqui isso aqui só sobrou o madeiramento da telha o madeiramento da telha e o mato tomou conta esse mato tomou conta lá dentro vamos tentar olhar um pouquinho pra dentro olha aqui esse início, esse lugar, essas construções é tenso né, filmar aqui né você não sabe que você nunca nunca sabe que você vai encontrá-la dentro vou mostrar um pouco de cima como que tá aqui tá ventando bastante né mas olha como é essa vila como é essa vila aqui de cima e são casas grandes casas com bastante cômodo porque será que foi tudo abandonado assim né olha essa outra aqui, indo mais pra frente tem mais uma outra aqui ó ia ser muito, ia ser comprida né ia ser muito grande, muito comprida deixa eu dar um zoom nela aqui pra ver o que que como é aqui né, essa essa é mais comprida só tem algo ali no meio não sei se é uma coluna aqui seria um aparelho o que que é isso é a gente precisa saber da história dessas construções pra ter uma ideia do que é isso né a gente tá no local mas a gente não conhece nada sobre o local simplesmente a gente veio explorar mesmo porque que isso aqui existe aqui e como era essa como essas construções no meio do nada e é isso aí galera acompanha o resto do vídeo aí se você gostou do vídeo curta, compartilha, deixa o seu like e nos vemos aí no próximo vídeo beleza, valeu, até mais tchau tchau